Salmo 77 Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieta estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. Meu coração medita e meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor? Desapareceu para sempre o Seu amor? Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refreou Sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo. Os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reduziam em todas as direções. No redemunho estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Guiastes o Teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém. 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 Amém.